Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você nem dava bola Que escrevia eu te amo nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão E sempre vinha assinado no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você nem dava bola Que escrevia eu te amo nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão E sempre vinha assinado no cartão Romântico Romântico Anônimo Romântico Anônimo Quanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Eu era, eu era, eu era Eu era, eu era